Um, dois, três Eu quero falar com o meu grande amor Alguém você me me traiu Não me tudo acabou Mas não Foi uma traição Foi culpa do coração A gente ficou Eu não confio em mim Mas o que você descobriu Não se faz Sim, sim, a gente errou Não deixe só cantar com esse amor Eu não confio Você me traiu Agora você quer perdão Meu perdão Sai da minha casa Você é uma amiga pausa O coração ninguém manda Amiga, nunca vou me perdoar Eu não confio em ninguém mais O que você disse comigo Não se vai Você me traiu Será que a gente errou Não deixe só cantar com esse amor Ele me traiu E agora você sempre não, sempre não